Música Retomar o passado de 25 anos para contar para vocês como foi a construção desta escola É extremamente gratificante Nós estávamos vivendo uma verdadeira revolução na saúde pública no Brasil Estávamos no início da reforma sanitária E desde o plano de mudanças na saúde no Ceará Já estava prevista a construção desta escola Mas tivemos que adiar um pouco este projeto Porquanto havia uma necessidade de uma reconstrução do sistema de saúde no nosso estado Esse sonho foi adiado por quatro anos E nos encontrou secretária de saúde do Ceará Fizemos a proposta ao então governador Ciro Gomes Que agatou de pronto a ideia Já no início de 94 Com o apoio e financiamento do Banco Mundial Através do projeto Nordeste Foi possível colocar a pedra fundamental A partir de um projeto arquitetônico fantástico Mas foi em 1993 Quando já estávamos secretária de saúde do estado do Ceará Que ao fazermos a proposta ao governador Ciro Gomes Recebemos total e restrito apoio Mesmo em meio às epidemias de cólera que estávamos vencendo E a de dengue que estávamos desafiando Além de um profundo desabastecimento de água no Ceará Que motivou a construção do canal do trabalhador em 90 dias Mesmo assim, essa escola foi gestada em exato nove meses Não imaginávamos ao colocar a pedra fundamental Em fevereiro de 1994 Que naquele mesmo ano, em dezembro Com um momento inesquecível Já bem fotografado nas minhas retinas Entregamos junto com os operários em construção Para o povo do Ceará A mais bela, a mais elegante A mais aberta escola de saúde pública do Brasil Ela hoje está fazendo seu aniversário Seu jubileu de prata de 25 anos Ela está tão jovem quanto aquele momento Mas jamais esqueceremos das palavras do poeta A um pássaro que vence o avião Porque em Picasso explodiu seu coração É nesse contexto que nasce a Escola de Saúde Pública do Ceará Criada em um momento em que o Estado carecia de profissionais qualificados Na área da saúde pública E que não era suprida pelas instituições formais de ensino Com inúmeras possibilidades de crescimento E na ânsia de impulsionar a qualificação dos profissionais de saúde E de promover a saúde coletiva em nossa sociedade A ESP Ceará Deu início a um projeto ousado de revitalização de sua estrutura física A Escola de Saúde Pública está ganhando um grande presente Nesse jubileu de prata, nesses seus 25 anos Nós estamos entregando um espaço mais aconchegante Um espaço maravilhoso para acolher o público do SUS E não só do SUS, mas de toda a comunidade do Estado do Ceará e do Brasil Que é um espaço muito acolhedor Então nós começamos entregando uma fachada nova da escola Ela toda revitalizada, foi toda feita Estamos entregando a recepção da escola Estamos entregando todo o piso industrial revitalizado Dos espaços da escola Estamos entregando um auditório Que é o auditório central da escola Com capacidade para quase 300 pessoas Estamos também revitalizando e entregando os 3.000 auditórios E toda a parte lógica e elétrica da escola de saúde pública Ela foi renovada, está toda nova E sem falar em outras benfeitorias que nós fizemos Como por exemplo, os dôminos da fachada de ferro Que cobre a praça da escola Ele foi totalmente revitalizado Ele estava muito danificado E nós conseguimos recuperar Eu acho que a escola, ela ganhou muito Ela ganha muito com isso Principalmente pela representação que ela é Para o Estado do Ceará E ela ser um ambiente acolhedor Um ambiente onde as portas estão abertas Para todo o cidadão e usuário E eu não poderia deixar de agradecer Ao nosso superintendente, doutor Salustiano De primeira pessoa Que nos confiou Que foi um grande desafio Mas que esse desafio viesse a se concretizar Eu precisei de uma grande equipe E essa equipe, se não fosse ela Nós não teríamos conseguido o que conseguimos E chegar onde chegamos Então eu agradeço muito a minha equipe Por hoje estarmos com toda a luta Com todo o aperreio, com toda a discussão E tudo, mas chegamos a um denominador comum E uma finalidade, um objetivo Que a gente tanto almejava Então obrigado a minha equipe Ao doutor Salustiano E toda a escola de saúde pública Por ter nos confiado Esse grande trabalho Que hoje estamos entregando Proporcionar maior acesso à formação À capacitação E ao desenvolvimento das habilidades E competências dos profissionais de saúde A fim de atender as novas exigências E necessidades do Sistema Único de Saúde Foi o pensamento norteador Deste projeto único e ousado É com imensa satisfação Que nós que compomos o corpo diretivo Da escola de saúde pública Entregamos aos cearenses a sua nova ESP Totalmente renovada e reestruturada O up-to-date realizado Não foi apenas em sua estrutura física Mas principalmente no seu modo operacional Seu passado é de extremo sucesso No ensino de conteúdos diversos Sempre focado na melhoria do trabalhador do SUS Este patrimônio é sem sombra de dúvida O seu maior alicerce No seu presente Não só o ensino engrandeceu-se Criou-se mecanismos para que evolua Em pesquisa, extensão e gestão Desta forma, a nossa querida escola Chega de forma plena no século XXI Sua grande missão doravante Será mais do que sempre A promoção da saúde plena Para todos os cearenses Levando conhecimento em saúde ao cidadão Que se tornará proprietário deste Tornando-se educado Sendo o principal protagonista da sua saúde Zeloso, cuidando de si E de seus semelhantes E de toda a comunidade Criando o estado saudável Local em que existe Bem-estar físico, mental e social Parabéns a todos que fazem a ESP Por mais este feito Parabéns à Escola de Saúde Pública Que chega aos seus 25 anos Plena e extremamente atuante Música Música A CIDADE NO BRASIL